E eu acho que, e falo isso sempre, tem milhões e milhões e milhões de brasileiros quietos. Não estão no Twitter, não estão no Facebook, não estão enchendo o saco, eles estão quietinhos. E nós vamos saber o que eles vão fazer em outubro. Eu não sei o que eles vão fazer, não tenho ideia. Mas eu acredito que tudo que a gente está vendo está errado, tá? A gente não sabe o que vai acontecer, porque a galera está quieta. Tem muito brasileiro quieto. Então eu não acho que eles sabem, mas eu acho que eles sabem. A sociedade é baseada em confiança, certo? A gente assinou um acordo quando a gente nasceu aqui no Brasil e falou, bom, a gente topa essa Constituição, topa essas regras e essas são as nossas regras. E de uns tempos para cá, eu acho que começaram a aparecer as rachaduras, mesmo, por culpa da imprensa, assim, em geral. Quando dizem que a imprensa é de esquerda, está errado? Não, não está errado. Você sabe que não está. É porque é um tabu que custa nada a ser dito, a imprensa é de esquerda. É de esquerda. Eu acho que na faculdade aqui na PUC, 100% era a esquerda. O resto, eu mentia por pressão social, mas todo mundo era de esquerda. E trabalhando nos veículos que eu trabalhei, era geralmente Globo, mas era todo mundo de esquerda. E mesmo nos Estados Unidos, o pessoal é de esquerda também na imprensa. O pessoal de humanas é de esquerda. Eu acho que é isso, o pessoal de humanas é de esquerda. O que não tem problema, tudo bem. Sim. Mas eu acho que, às vezes, sim, contamina o noticiário. Porque a representatividade não equivale ao que é a sociedade, né? Você tem uma sociedade onde seja... Imagino eu, tá? Deve ser 20 para a esquerda, 20 para a direita, o resto é tudo centrão. É isso, a galera está quieta. Eu imagino isso. Quando você chega na imprensa, você tem 95% com viés. Isso. 5, mais ou menos, que não tem ninguém ali também. Tem um outro que são todos independentes. Aí você liga lá na televisão, você fala, porra, não tem contraponto. É, então existe uma boa vontade para o lado esquerdo. Sim, existe. E acontece, está no ar. E as pessoas já perceberam. Isso, um pouco da crise de imagem que a imprensa está passando no Brasil, eu acho. Você acha que a imprensa ajuda a eleger o Bolsonaro com esse tipo de coisa? Eu acho que todo mundo que xinga o eleitor do Bolsonaro de idiota, escroto, não sei o quê, está ajudando a eleger o Bolsonaro. Então eles não percebam. Mas eles estão cada vez mais dando votos para o Bolsonaro.